Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinho! Bem-vindos a mais um vídeo de receita aqui do canal. E hoje a gente vai fazer um brigadeirão que é super fácil de fazer, no micro-ondas ou mesmo no forno. Você vai ver que tem super poucos ingredientes, não exige nenhum preparo técnica ou habilidade prévia. Então, vê o vídeo até o final e já deixa o seu like agora para ajudar a gente a crescer. Deixou o seu like? Então vamos para o vídeo. Então, para fazer o nosso brigadeirão, a gente vai precisar de pouquinhos ingredientes, que a gente vai misturar tudo num vasilhame, com o auxílio de um mixer, ou você poderia pôr tudo num liquidificador também. Então, o primeiro passo é misturar todos os ingredientes que tem aqui, exceto a gelatina e um pouco de água. Então vamos ver o que vai misturar primeiro, né, Roli? Primeiro a gente vai precisar de três ovos. Três ovos inteiros, aqui. E também de creme de leite. Creme de leite. Aqui tem 300 ml de creme de leite. Não precisava ser o creme de leite em lata. Podia ser o creme de leite fresco ou de caixinha. A gente acha que o fresco e o em lata costumam ser melhores opções, mas você pode fazer a receita com o que você tiver na sua casa. O importante é ser loucados. E ter 300 ml. Ah, também. Depois vamos precisar de leite de coco. Aí tem um pacotinho, né, um vidrinho que tem cerca de 200 ml. Depois do leite de coco? A gente vai usar cacaua em pó, pra ficar com gosto de brigadeiro mesmo. Aí tem cerca de três colheres de sopa. Agora, adoçante xilitol. Aqui também tem três colheres de sopa de xilitol. Mas você poderia usar xilitol. E aí seriam quantos, Guilherme? Seriam mais ou menos quatro a cinco colheres de sopa de xilitol, dependendo do seu paladar. Se você não sabe quanto custa xilitol, o que é, onde comprar, fica com a gente. A gente vai explicar tudo pra você. E por fim, coco ralado. Pra dar uma crocância ao nosso brigadeirão. Deixar aquele gostinho de prestígio gostoso. E a gente vai utilizar aqui meia xícara de coco ralado. Tudo adicionado, agora é só misturar. Então a gente vai misturar até ter uma mistura homogênea. E depois que a gente vai adicionar esses dois últimos ingredientes, que é a gelatina e a água. Tendo feito essa primeira mistura dos ingredientes, agora a gente vai acrescentar a gelatina, que é o que vai ajudar os brigadeirão com a consistência correta. Mas primeiro, a gente vai precisar aquecer cerca de 50 ml de água. É pra água estar morna. Nem muito quente, nem muito fria. Agora sim, com a água morna, a gente vai misturar a gelatina nela. Aqui tem 10 gramas de gelatina, um sachezinho. Gelatina sem sabor. Exatamente, você não vai querer atrapalhar o sabor do seu brigadeirão com uma gelatina com gosto artificial de morango, de alguma fruta com aromas e adoçantes artificiais. Aí você mistura a gelatina com a água. E depois de misturar, vai adicionar tudo. Agora você vai precisar colocar o nosso brigadeirão numa forma. A gente vai usar aqui uma forma de pudim, que no caso é de plástico, pra poder levar ao micro-ondas, né? Mas se a pessoa quiser levar ao forno, o que ela usa? É só usar aquela forma tradicional de pudim, aquela que pode ser de alumínio, de telefone, enfim, a que você tiver na sua casa. E aí você leva no forno por cerca de 25 minutos, a temperatura média. E claro, você vai testando pra ver se tá bom. No nosso caso, essa forma tá untada com óleo de coco, mas poderia ser com outra coisa. Por exemplo, com manteiga. Se você não sabe quais gorduras são boas pra untar, pra cozinhar e muito mais, a gente tem um vídeo sobre isso que tá linkado aqui na descrição também. A gente vai levar ao micro-ondas por cerca de 10 minutos, em potência máxima. E enquanto isso, a gente vai falar pra vocês os custos dessa receita. E você vê como é rapidinho, né? 10 minutinhos vai ser suficiente pra gente ter o nosso brigadeirão pronto. Bom, 10 minutinhos no micro-ondas se passaram. Aposto que pra você faleceu ainda menos tempo. E agora a gente tem pronto o nosso brigadeirão low carb. Ele acabou de sair do micro-ondas, tá até sendo fumaça ainda. Não é assim o jeito certo de comer. A gente vai levar ele à geladeira, assim que a gente te falar os custos e a quantidade de carboidratos que tem em uma fatia como essa. Primeiro de tudo, é importante perceber que esse pedaço aqui tem cerca de 50 gramas. E aqui deu mais ou menos 740 a 750 gramas. o brigadeirão todo. Então, rende 15 porções dessa daqui. E cada uma delas tem cerca de apenas meio grama de carboidratos digeríveis. É bem pouquinho, né? Nossa, é muito pouco carboidrato por porção de 50 gramas, que a gente acredita que é uma porção que equivale a uma sobremesa. E agora a gente vai falar o custo total do brigadeirão todo. Como você pode ver agora na sua tela. A gente comprou dois ingredientes no mercado, que foi o creme de leite, a gente pagou cerca de 4,50 na latinha, e também a gelatina. Os 10 gramas de gelatina custaram cerca de R$ 1,80. Já os outros ingredientes, a gente comprou na loja Tudo Low Carb, da nossa amiga Eliana. A começar pelo leite de coco, que a gente pagou R$ 3,59. Já o coco ralado, a gente pagou cerca de R$ 1,75. A gente comprou a embalagem de 200 gramas, e a gente fez a conta que proporcionava os 50 gramas de coco ralado utilizados. E o xilitol, a gente utilizou 35 gramas aproximadamente, o que equivale a R$ 2,03, já que o quilo está saindo a R$ 59,00. As 3 colheres de cacau em pó saem cerca de R$ 0,71, também assumindo que você compre o preço por quilo. Ou seja, o total deu R$ 14,38, isso com o preço sem desconto. Exatamente, mas você que viu até aqui no vídeo, você tem direito a um desconto. Isso é, se você for lá na loja da Tudo Low Carb, na hora de fechar o carrinho, você digita o cupom SRTANQUINHO e você ganha automaticamente 10% de desconto em tudo que tiver no seu carrinho. Então é um belo desconto, vai baratear ainda mais a receita. Está saindo menos de R$ 1,00, o pedaço. O pedaço de 50 gramas. E vai sair menos ainda se você usar esse desconto. A gente que você pode comprar outras coisas lá, né, Rony? É, e lembrando que nas compras acima de R$ 200, você ganha frete grátis. Então, se você comprar com mais gente ou comprar bastante quantidade, você não vai nem pagar o frete em qualquer lugar do Brasil que você morar. Exatamente, como farinha de amêndo, as adoçantes, elitritol, chiquitol, farinha de coco, amora, farinha de amora, tem tudo lá, tem tudo. Vale a pena explorar. É um prato cheio mesmo, além de várias temperas, a gente sempre compra lá, porque a gente gosta bastante. Mas, para finalizar a receita, a gente tem que levar para a geladeira e deixar lá por cerca de 3 a 5 horas. Para ela ficar geladinha, assim como é a ideia de um brigadeirão. Senão, isso daqui vai ficar mais parecido com um pudim. Um pudim quente, no caso. Então, é isso, pessoal. A gente espera que você tenha gostado. Se você gosta de receita, comenta aqui embaixo o que você quer ver no nosso canal. Ou então, vê esse vídeo aqui do lado de uma receita que a gente ficava recentemente que fez o maior sucesso. E não deixe de se inscrever no nosso canal clicando no tanquinho que está ali no canto da tela. Você já deveria ter feito isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço do Senhor Tanquinho. E aí E aí